Vai na manha, vai na manha agora, vai na manha Aí ó, 18 metros daqui jeito aí ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá aí ó, tá aí ó, 18 metros daqui jeito Show de balão, hein Dá gás no balão Eu vou ficar parado Eu vou entrar junto com o Cadu Tem que entrar mais um aí dentro Rogério, entra aí Desça a boca um pouquinho Segura o balão Abaixa o balão Pode abaixar o balão Pode abaixar o balão O caralho tá na minha mão Minha mão tem um tipo Relaxa, tá dominado Quem tá com o maçarico? Quem tá com o maçarico? Cadê o alicate? Galera, dá uma olhada no teto desse balão Os ônibus lá da Inglaterra de Londres Top Nossa, parabéns aí Pra que jeito aí Leito, Rogério Parabéns também ao Gordela Gordão, riscou o balão Risco do gordão Top, parabéns Parabéns Tremengueira nervosa Vai lá soltar o balão Vai lá olhar a gente soltar o balão Melhor coisa do mundo é soltar o balão dos outros Nossa Aquela careca lá soltei aquele balão como se fosse mesmo Mostra outro ali, Rogério Aparece que o balão top aí hein galera Show O balão tem um balão que tá saindo lá Deixa ele sair aqui e quando pegar no meio Cuidado do buraco aí Que foguia aí Tá com o buracão aí Atrás da antena tem uma baleta Saiu da mão? Vai sair, Gordão O balão começou a sair da mão aí Seis horas e trinta e nove minutos da manhã aí Saiu da mão, dezoito metros que veio Campeão Chorrasqueira do balão top Devagarzinho aí pra pegar o almoço Show Certo Vou segurando Coisa tem um balão pra ver aqui Vou soltar o... Pode ficar tranquilo, tô segurando ele Ordem tá tudo ok Se não tiver, ó, ele tá tranquilo É, ele vai... É Não, não, é Não, não, não Solta pra lá Tá arrumado Mano, arrumado Pera aí, dá tudo errado Dá tudo errado Dá tudo errado Só girar aí o ar Ah, calma Ó, agora deixa o balão Estão das guias livres Deixa o balão subir pra ver o que ele vai fazer Você comigo Deixa eu subir, galera Cadu, Cadu, pode soltar Show top, hein Cadu, é, senão você vai levar ele pra cima O balão já tá forte Pessoal, olha os pés de galinha aí, ó Isso, solta Rapaziada, dá atenção na bandeira aí, ó Deixa eu subir, deixa eu subir Cadu Cadu, Cadu, pode soltar, pode soltar Cadu, 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 solta o seu Eu vou soltar O Gess O Gess Deixa o balão sair da mão Deixa o balão pegar nas vinhas Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí Rogério! Rogério! Você um pouquinho, você um pouquinho Você um pouquinho Anda com ele, Rogério! Rogério, você Rogério! Anda com ele, não puja o balão! Vamos! Rogério! Pode ser pra você! Leva uma mão, Rogério! Pode levar! Aê! Trem! 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 Vai esprelando! Trem! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, Crenco! Trem! Esse balão levanta a cena! Rogério! Vamos sujeito! Pegue na bandeira não! Show de bandeira, parabéns em, que jeito. Show, 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 tá aí, ó, 18 metros, que jeito aí, ó, na cabeça o bolão saiu, hein, galera, ó, parabéns, parabéns, que soltura, hein. E aí, galera, a bandeira abriu aí, ó, pra nós. Nossa, não dá nem pra acreditar, cara. Rapaziada, todo mundo pro boteco agora. Conta do cliente, conta do bicho. O Bicho merece, né, velho, tá merda. Você viu que eu trouxe a mulher pra não deixar, ó. Não fora, tem que ver o bebê. É, não fora. Não fora, tá merda. E aí, ó, tá merda. Obrigado.